Honrando a medicina do beija-flor, pequenos gestos que mudam o mundo. Era uma vez um beija-flor que fugia de um incêndio juntamente com todos os animais da floresta. Só que o beija-flor fazia uma coisa diferente, apanhava gotas de água de um lago e atirava-as para o fogo. A águia intrigada perguntou, ô bichinho, achas que vais apagar o incêndio sozinho com essas gotas? Sozinho sei que não vou, respondeu o beija-flor, mas estou a fazer minha parte. Envergonhado, a águia chamou os outros pássaros e juntos todos entraram na luta contra o incêndio. Vendo isto, os elefantes venceram seu medo e, enchendo suas trombas de com água, também corriam para ajudar. Já os macacos pegaram cascas de nozes para carregar a água. No fim, todos os animais, cada um de seu jeito, acharam maneiras de colaborar na luta. Pouco a pouco, o fogo começou a se debilitar, quando, de repente, o ser celestial da floresta, admirando a bravura desses bichinhos e comovido, enviou uma chuva que apagou de vez o incêndio e refrescou todos os animais já cansados, mas felizes. Essa história curativa é de um autor desconhecido. Que cada um de nós faça amorosamente a sua parte. Quando você se inspira, o universo todo conspira. Gratidão por existirmos.